Seis em cada dez pessoas com mais de 16 anos sonham em ter ou manter um emprego com carteira assinada. É o que aponta um estudo feito pelo Instituto de Pesquisas, o IPEC, que apontou também que o desemprego é a maior preocupação para a população. O orgulho de ser professor de inglês está estampado na camiseta e na ponta da língua. Porém, a crise financeira deixou o Fabrício preocupado nos últimos tempos. Como autônomo, nós dependemos muito do número de alunos. Nós não temos férias décimo terceiro, nós temos que trabalhar feriado, a gente tem que trabalhar sábado, domingo. E com essa crise pela qual nós estamos passando, um dos primeiros itens que as pessoas cortam do orçamento é a educação. Mais recentemente, ele foi contratado por uma empresa em Aracatuba para dar aulas de inglês. Você ter uma carteira assinada dá aquela sensação de segurança, né? Que você tem um apoio. Você continua trabalhando, levantando de manhã, cogindo tarefa, tudo, mas você tem mais aquele apoio atrás de você, naquele suporte que vai facilitar um pouco a sua vida, né? Em plena era do empreendedorismo, a estabilidade da carteira assinada continua sendo o sonho de muitos brasileiros. É o que afirma um levantamento realizado pelo Instituto IDEC, que ouviu duas mil pessoas com mais de 16 anos. Dos entrevistados, 59% querem trabalhar com carteira assinada ou manter o emprego que já tem. Outro viés da mesma pesquisa aponta que são as mulheres as mais atingidas pela crise socioeconômica dos últimos anos, 45%. E que a preocupação de ficar desempregado é ainda maior entre as pessoas com maior vulnerabilidade social. 53% dos que têm renda familiar mensal de até um salário mínimo. O peso dessa preocupação já esteve sob os ombros do Diego. Hoje, o peso, ele levanta várias vezes ao dia e feliz da vida. Ele é um novo contratado desta loja de calçados em Aracatuba. Eu posso fazer minhas continhas do mês sem me preocupar. Vou ter meus cartões de crédito para pagar em dia. E possivelmente, mais para frente, tirar o meu carro, minha moto, né? Para este especialista, as vantagens da carteira assinada ainda são os principais desejos dos brasileiros. A grande maioria, claro que não em todos, mas a grande maioria declara que prefere a carteira assinada para ter férias, os seus direitos, né? Desce um terceiro, seguro de vida, coisas que se tornaram objeto de desejo pós-pandemia. Sim. Obrigado.